Atenção fofoqueiros de todo o Brasil Desde que o mundo é mundo A vida dos outros é mais interessante E impressionante Tem vigilante 24 horas Na minha porta, nas minhas fotos No meu copo, na minha vida Tem gente botando meu nome no solo Tem gente inventando o fim do meu namoro E nem começou Isso o povo também inventou De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presto Não pego tô cancelado De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presto Não pego tô cancelado Não tô entendendo nada, hein Você nunca vai voltar cancelado pra gente Nunca, nunca Eita Isso é churrasco Desde que o mundo é mundo A vida dos outros é mais interessante Impressionante Tem vigilante 24 horas Na minha porta Nas minhas fotos No meu copo Na minha vida Tem gente botando meu nome no solo Tem gente inventando o fim do meu namoro Que nem começou Isso o povo também inventou De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presto Não pego tô cancelado De qualquer jeito eu tô cancelado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou burro Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presto Não pego tô cancelado Ai, ai, ai Desse jeito fica difícil Rapaz Setador Tô cancelado Quem gostou da nova faz barulho aí Tô cancelado 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 Tô cancelado